Because I'm so lit right now, ok, ok, ok I'm so lit right now, your life is so boring While I'm sleeping, I'll be here and you're scoring Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, não sei Tá vendo uma anta ali, ó Tem, 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 acelerou, pulou gostosinho Vou te encontrar Mirou, tem, 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 eu tô ouvindo uma bala de lança Agora é o meu lança, vem ele Olha a bomba, mas Escuta aqui, esprite Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo Vai, vai Tá chupando tudo 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 T 알아 chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá chupando tudo Tá huevindo C****á Tô ó Tate chupando Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.